Fala pessoal, beleza? Pessoal é o seguinte, eu estou com uma pessoa aqui que é realmente especialista em muita coisa, mas em matéria de overclock não tem para ninguém. Inclusive já ficou muito tempo fora do Brasil, Japão, tá? É reconhecido como o rei do overclock, tá? Em alguns sites aí, renomeados, tá? E assim, eu vou mudar a câmera agora para vocês verem quem que está mexendo no servidor da LogTi, tá? Então vamos mudar a câmera aqui, vamos mostrar. O servidor está aqui, ó, tá? 14900KF, 4090, memória da Kingston de 8000 megatransfers, tá? Mas meio que, quem é o especial? Nada mais, nada menos do que? Faster Bankmark. Aqui, ó, tela da BIOS e o meninão aí, ó. Agora, quer mais honra do que isso? Do que um especialista overclock mexendo na sua máquina? Então assim, pessoal, realmente vale a pena e muito. Quer dar algum recado para eles, ó, ou festa? Eu vou falar o que a gente já alterou aqui. Ótimo, por favor. A gente tem um bocão 100, 100 watts de consumo, pelo menos. 100 watts. Temperatura que estava batendo aí 100 graus instantaneamente no Cinebench R23. Meio segundo? Acho que estava batendo 100 graus, né? Meio segundo. Está rodando aqui, ó, agora 88 por aí. Então a máquina está show de bola. Máquina desse porte precisa de uma utilização. Se você não faz isso, você está perdendo. Está perdendo dinheiro e perdendo perfil. É isso. Pessoal, então ficou com a dica aí? Você que está sofrendo com isso, recomendo você contratar o serviço aí, a consultoria do Denis, que é o nosso Faster Bankmark, tá? E assim, você não vai se arrepender, tá? Fora que, assim, ele faz consultoria remota. Se for São Paulo, né? Aqui, ou de repente, a forma que você combinar com ele, ele pode ir até o seu local e fazer essa consultoria. E, pessoal, assim, é muito gente boa, sabe? Ele já é o amor de pessoa no WhatsApp, mas aqui, pessoalmente, então, altas conversas, né, Denis? Altas conversas, tal, muito gente boa, vale a pena. Você não vai gastar dinheiro se você fizer isso. Vai ser investimento. Você está investindo na sua máquina, na sua performance, no seu tempo e dando valor ao seu dinheiro. E é o que você colocou com o produto, né? Então fica aqui a minha dica para vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço. Chique demais. E, pessoal, só para agora, né, só uma honra também, aqui está o server da LogTi e o nosso amigo Faster Bankmark, Faster Bankmark vai colocar a plaquinha, que é essa placa tão esperada na máquina, entendeu? Isso foi utilizado pelo Faster Bankmark. Exatamente. Onde você quer que eu coloque? Você escolhe aí. Que tal embaixo do logo ali da Log? Ali, ó, embaixo daquele olho da Log, que está ali, ó. Ó, vai ficar bonito, hein? Fica bonito, né? Consegue colocar aí ou não? Eu acho que eu consigo, deixa eu só achar aqui o... Ou então, você pode tirar o logo da Log ali, pode colocar em cima, bem em cima mesmo, e eu coloco o logo da Log embaixo. Tirar isso aqui, você fala? É, ele é imantado. Ah, tá. Entendeu? Olha, pessoal. Eu coloco tipo o quê? Assim? Pode colocar reto aí, onde você quiser, que você achar que fica mais bonito, fica à vontade. Olha lá, pessoal. Eu sou muito bonito. Isso daí é honra, hein? Olha lá, ó. Ó, de primeira e, ó, olha lá, retinho. Ó, olha lá, ó. Pessoal, quer mais honra aqui isso aqui, ó? Ó, ó a plaquinha, né? Quer mais honra aqui? Me sinto exonjeado pelas palavras. Eu somente estou falando o que eu penso, tá? Então, é... Pessoal, é o seguinte, eu estou falando o que eu penso, realmente eu admiro o Denis desde a primeira vez que eu falei com ele. Vou falar para vocês que eu não conhecia o Denis, não conhecia o canal dele, tá? E ele fez uma consultoria, né, Denis? Lembra que você fez a primeira consultoria? Eu tinha um 3.900K com uma Z690, tá? Só que a Z690 é péssima, certo? Estava segurando. Ela não estava segurando nada. Agora, com a 790, com o 14.900KF, memórias boas, que é o que ele fala no vídeo dele. Memória tem que ser boa, não adianta colocar memória porcaria na sua máquina, que não vai segurar nada. A máquina ficou outra máquina. Outra máquina. Então, assim, para mim, Leandro, da LogTi, é uma honra ter o Denis aqui. É uma honra, entendeu? Então, assim, eu admiro ele, não estou falando... Não preciso puxar o saco dele, que não tem ninguém, eu não puxo a saco aqui. Mas, assim, realmente, assim, contrate. Tenha o serviço, que você não vai se arrepender. Fica a minha dica aqui. E agora o nosso amigo vai despedir, que ele também está no horário dele ir embora. Não pode ficar aqui, eu adoraria que ele fique asco, mas ele não pode. Ele vai falar um tchau para vocês e a gente vê no próximo vídeo. Nosso despedir, Denis. Pessoal, é uma honra, né, poder estar na casa das pessoas assim. Receber tanto carinho, tanto apoio. Me sinto lisonjeado com o estudo. E se você quiser otimizar a sua máquina, manda um e-mail para consultoria.com. Não deixe sua máquina rodando o tunel automático aí. Pegue para você o controle da sua máquina. Não deixa a Intel, a AMD fazer isso por você. Tá certo? Tamo junto. Pessoal, palavra de especialista. Não precisa nem falar mais nada. Beleza? Um abraço e fica a dica aí. Mais uma vez, Denis, obrigado pela honra, pela companhia aí, que foi na data de hoje. Um abraço, pessoal. Até mais. Pessoal, e agora eu vou deixar com vocês os testes aí sendo feitos, tá? De stress aí no CPU-Z, no AIDA, no Cinebank R23, tá? Pra ver agora como tá o consumo, a temperatura e o desempenho do 14900KF. Beleza? Vamos lá. E agora eu vou deixar com vocês os testes aí. E agora eu vou deixar com vocês os testes aí. E agora eu vou deixar com vocês. 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 E agora eu vou deixar. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.